Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 17 de julho. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber com antecedência a primeira parcela do 13º salário. O decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer e o pagamento dessa primeira parcela, que corresponde a 50% do benefício, vai ser feito na folha de agosto. De acordo com o governo, a medida representa a entrada de 21 bilhões de reais na economia. A outra parte do 13º vai ser paga em novembro. O presidente Michel Temer participa hoje na Ilha do Sal, em Cabo Verde, da 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. da CPLP. Vamos então conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, ele está no Palácio do Planalto. Oi Ney, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo, Renata. O presidente Michel Temer embarcou por volta das 7h30 da manhã desta terça-feira na base aérea de Brasília. Antes, ele passou o cargo para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que assume o Planalto pela terceira vez neste ano. As outras duas vezes foram em abril, quando o presidente Michel Temer participou da Cúpula das Américas em Lima, no Peru, e no mês passado, durante a Cúpula do Mercosul, em Assunção, no Paraguai. O ministro Celso de Mello é o presidente do STF durante esses dois dias. A ministra Carmen Lúcia assume a presidência da República porque o Brasil não tem vice-presidente. E os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Eunício Oliveira, que substituíam Temer, não podem assumir devido à restrição eleitoral. Se eles assumissem o cargo no período de seis meses antes das eleições, ficariam inelegíveis. Para evitar isso, os presidentes das duas casas legislativas também estão em viagem ao exterior e cabe, então, à ministra Carmen Lúcia assumir o comando do país. O presidente Michel Temer retorna ao Brasil nesta quarta-feira. Na conferência da CPLP, o Brasil vai transferir o comando da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa para Cabo Verde. O repórter João Pedro Neto acompanha a conferência e tem mais detalhes. Vamos assistir. A Comunidade de Países de Língua Portuguesa foi criada há 22 anos e reúne hoje nove nações que têm em comum o idioma. O objetivo do grupo é promover a cooperação entre os países membros para o desenvolvimento em todas as áreas, além de difundir a língua, uma das mais faladas no planeta. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique e Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste estão em quatro continentes diferentes e somam cerca de 270 milhões de habitantes. Os chefes de Estado e de governo dos países se reúnem a cada dois anos. Em 2018, a conferência acontece aqui na Ilha do Sal, em Cabo Verde, quando o país africano assume a presidência temporária do grupo, que estava a cargo do Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Lunes Ferreira, participou da reunião do Conselho de Ministros, que acontece antes da cúpula, e falou sobre os desafios para aumentar a integração na comunidade. Nós já temos relações econômicas entre os nossos países, mas é claro que há um campo imenso de desenvolvimento para elas. Eu penso também que, no campo cultural, nós temos que trabalhar também para a maior mobilidade, maior convívio entre os nossos povos. O turismo, evidentemente, além de uma atividade econômica importantíssima, nós temos aqui na Ilha do Sal, que tem no turismo a sua principal fonte de riqueza, mas o turismo é também uma maneira das pessoas se conhecerem. Desde 2006, o Brasil tem uma representação diplomática específica junto à sede da CPLP, em Lisboa, e também mantém embaixadas em todos os países da comunidade. De Santa Maria, em Cabo Verde, João Pedro Neto, para a TV NBR. E o repórter João Pedro Neto, que você assistiu aí, foi conhecer a cidade de Santa Maria, que fica na Ilha do Sal, em Cabo Verde. E nos contam um pouco mais sobre o tema da 12ª Conferência da CPLP, que começa hoje. Vamos acompanhar. A 12ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP marca a passagem da presidência do Grupo do Brasil para Cabo Verde. O país africano cedia a cúpula, que acontece a cada dois anos, e o encontro vai ser realizado aqui na Ilha do Sal, uma das que compõem o pequeno arquipélago na costa africana. Cabo Verde, que vai coordenar as ações do Grupo até 2020, escolheu o tema As Pessoas, a Cultura e os Oceanos, e quer colocar no centro do debate a questão da mobilidade e da circulação de pessoas e bens nos países da comunidade. A expectativa é de que a maioria dos líderes dos nove países participe desse encontro de dois dias. O presidente Michel Temer deve fazer uma avaliação do período brasileiro à frente da comunidade, antes de passar a presidência para o país africano. O Brasil priorizou nos últimos dois anos as discussões sobre a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e aprovou uma nova visão estratégica para a comunidade que deve orientar as ações do Grupo nos próximos anos. De Santa Maria em Cabo Verde, João Pedro Neto para a TVNBR. E olha, outra agenda internacional deste mês de julho é a décima cúpula dos BRICS, marcada para o período de 25 a 27 de julho em Jonasburgo, na África do Sul. O BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entre os assuntos a serem tratados está a nova Revolução Industrial e a estratégia dos países sobre a indústria 4.0. O grupo formado hoje por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul realizou a sua primeira cúpula em 2009. O BRICS discute as principais questões da agenda internacional e defende, por exemplo, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas seja reformado. Na cooperação econômico-financeira, os cinco países assinaram na cúpula de 2014, em Fortaleza, o acordo para a criação do novo Banco de Desenvolvimento, com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em economias emergentes e países em desenvolvimento. Na mesma cúpula, foi criado o arranjo contingente de reservas, destinado a promover apoio aos membros do BRICS, em cenários de flutuações, em balanços de pagamentos. Na cúpula, que vai ser realizada em Jonesburgo, na África do Sul, entre os principais temas estão os avanços tecnológicos, que constituem a chamada indústria 4.0. O diretor de departamento de mecanismos regionais do Ministério das Relações Exteriores, Kenneth Nóbrega, falou sobre os assuntos de maior importância para o Brasil, que vão ser tratados na cúpula. Vai haver uma reunião plenária fechada, cujos temas tratados serão fortalecendo o multilateralismo, o Estado de Direito e a governança global, o papel do BRICS no fortalecimento da paz e segurança mundiais e fortalecimento e resiliência econômica e financeira. Essa reunião plenária fechada se seguirá uma reunião plenária aberta, esta focada em discussões sobre a quarta revolução industrial no contexto dos processos respectivos de desenvolvimento dos cinco países do BRICS e dos países de desenvolvimento de um modo geral. O ministro disse ainda que outro assunto de importância a ser tratado e que deve ser aprovado nessa cúpula é a criação de um centro de pesquisas do BRICS. O centro será voltado para a ampliação da manufatura farmacêutica nos cinco países e ao desenvolvimento de novas vacinas, como por exemplo, da tuberculose. O centro será construído na África do Sul, com financiamento integral da China. Um dos focos de cooperação que o Brasil tem perseguido ao longo dos anos no âmbito do BRICS é a área de saúde. O Brasil, como se sabe, capitaneia uma plataforma de vacinação para tuberculose. Os cinco países na Organização Mundial da Saúde firmaram uma posição conjunta e uma atuação conjunta para que a organização dê mais atenção à questão da epidemia de tuberculose. Após o encerramento da cúpula do BRICS, o presidente Michel Temer inaugura o Centro de Treinamento Regional da Embraer, em Jonasburgo, onde será apresentada a tecnologia das aeronaves brasileiras. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.